Até a noite de segunda-feira, a América Latina acumulava mais de 106 mil casos de covid-19, com mais de 6 mil mortes. A maioria dos países intensifica as medidas de confinamento enquanto aguarda o impacto da pandemia na população e nas economias. O presidente Jair Bolsonaro disse que espera que os governadores dos estados que decidiram impor isolamento social suspendam as medidas nesta semana, porque as pessoas não têm como ficar em casa com a geladeira vazia. Na Colômbia, o presidente Iván Duque ampliou a quarentena até 11 de maio. A data inicial seria 27 de abril, mas neste dia só será permitido o retorno da indústria manufatureira e de construção, caso cumpram com o protocolo de responsabilidade. No México, onde o governo federal declarou que não iria impor nenhuma medida obrigatória, os estados de Jalisco e Michoacán decretaram o isolamento com punições para quem descumpri-lo. O Senado mexicano aprovou, na segunda, uma lei de anistia para quem cometeu crimes sem gravidade pela primeira vez e sem o uso de armas de fogo com o objetivo de liberar detentos para evitar contágios pela Covid-19. No Chile, foi lançado um projeto de lei para estabelecer uma renda familiar de emergência, que vai ser destinada às famílias mais pobres por três meses. Música Música Música